Olá pessoal do meu canal Vida na Lavoura, bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão aí assistindo os nossos vídeos. Compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, ative o sino de notificação, ajude o nosso canal a crescer divulgando os nossos vídeos. Eu vou mostrar para vocês aqui que a gente está fazendo aqui na casa um canteiro. Então eu estou retirando a brinca aqui no lateral e a gente vai fazer esse canteiro com essas tábuas aqui, esse sarrafo e a gente vai preparar para plantar o morango aqui. Então agora é época de plantar morango e a gente tem que preparar as mudas. Então, só deixa eu tirar a mudinha, olha aqui o abacaxi no vaso, que bonito, ó. Ó, esse é o meu? É o nosso abacaxi. Mas é qual, o teu que você fez ou o meu que eu fiz? É o que eu fiz, o meu, meu Deus. E ó, gente, olha como está o abacaxi. Olha como é que está o abacaxi, gente. A gente tira toda essa pedra aqui, que está filmando bonitinho. A gente vai fazer o canteiro até aqui no ladinho do pé de acerola. Ó, de lá, de lá, de lá, para cá, né? Não vai ser muito largo. Vai ser mais ou menos assim. Vou tirar o cabacinho do abacaxi. Especi de botar a coisa aqui no chão. Tu vai ligar a moto, certo? Gente, se você for criança, se você for um adolescente ou um pré-adolescente, nunca use sem a permissão dos pais. Eu posso mostrar o pé de maracujá? Ó, gente. O pé de maracujá. O pé de maracujá. Também temos o meu mascote. Olha o meu mascote. Tá vendo essas folhas aqui, gente? Isso aqui é folha de chuchu. Gente, vocês estão vendo a aranha? Ninguém sabe. Se vocês sabem se essa aranha é perigosa, não é? Ou venenosa, não sei. Comenta aí no comentário. Então? Tá vendo? A CIDADE NOVA 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 Vamos lá. Vai vindo. Ae. Deu boa. Olha só. Só deixou limpar o muro. Sujou tudo o muro. Posso pegar um pouquinho? Água? Pode sim. Só deixa eu molhar aqui os... Ae. 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 Molhar as mudinhas aqui, aqui eu tenho mudas de laranja. Ae. 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 Perfeito, gente. Então, estou aqui mesmo? Quero ser perfeito. Ae. 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 As. O. Ae. Talvez mais. estas, t geneticamente, de recarcação e fala. се. Ae. 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 Aquilo. Laí. água agora. Então pessoal, dá uma interrompida aí. Na água. Agora eu vou deixar isso aqui curtindo, tá? Vou deixar uma semana. Vou ter feito um vídeo mais caprichado pra vocês, tá? Mas olha só, eu fiz um canteirinho no lado aqui, que a gente tem muita brita, a casa de cidade, tá? E daí eu tô aproveitando essas aqui, que tem uma insolação boa pra plantar o morango. Aqui eu vou deixar curtindo por aproximadamente uma semana, até que essa palhada seca fica por cima e depois aí as mudinhas de morango. Eu vou mostrar esse vídeo até no final, quando eu transplantar as mudas de morango aqui, ó. E aí E aí E aí